Salve, salve galera do Naguileiros! Olá né, olá né! Chama, chama a mulher que tudo legalzinho, galera! Animação, animação! Galera, tudo bacaninha, tudo firmezinha, tudo legal com vocês! Pra quem não conhece, eu sou o Juninho Landinho! E de André Calisto! Eba! E é o seguinte, você que chegou de paraquedas aqui nesse canal, não esqueça de dar esse like aí, fortalece, pá! Esplode aí, esplode! Pode aí, já se inscreva no nosso canal que ajuda muito, né Andrézão? Com certeza! Com certeza! Então é o seguinte, galera, hoje nós somos convidados para um evento maravilhoso em Mogi das Cruz! Mogi das Cruz, Sky, Sky Lounge, viu? Lounge top! Por quê? O Guilherme da WIRE aí tá fazendo a inauguração da Sala VIP, então vamos lá prestigiar, fazer aquele som pra galera, né Juninho Landinho? É, e nós vamos mostrar tudo pra vocês, porque a gente gosta de vocês e quer que vocês não percam nada! 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 Então solta a vinheta aí, Rogérião, como é que é a vinhetinha? Vinheta aí, Rogérião, como é que é a vinhetinha? Chama! Chama a mulher que doido! Vamos fumar aquela xixa, beijo! Chava! Lindo, chovendo. Beleza, irmão. Salve. Dá um salve aí, irmãozinho. Mano, quanto que é? 3,70. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra te ajudar. Olha, eu acho que eu tenho 3,70 aqui, mano. Ó, 2... 3,70 certinho, mano. Opa. Ai, caramba. Pega aí, mano. É Narguileiros Online o quê, parceiro? Qual que é o seu nome? Matheus, tamo junto. Procura lá no Youtube Narguileiros Online, é nóis. Vai aparecer lá. Valeu, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri